Laurene se prepara para um encontro importante. Ela se arruma e confere os últimos detalhes e não consegue esconder a ansiedade. De repente a campainha toca. Seu marido finalmente está em casa. Mas na hora de cumprimentar, um beijo no rosto? Só isso? É, só isso. O Tiago trabalha como marido de aluguel, mas a relação dele com a Laurene é estritamente profissional. Tiago, de onde que vem esse termo marido de aluguel? Hoje se tornou uma profissão, que resolve vários problemas, tanto numa residência, tanto num ponto comercial. É um profissional que resolve várias coisas de uma vez. E a profissão já inspirou até personagens da ficção. A Griselda, da novela Fina Estampa, é um exemplo. Conhecida como Pereirão, Griselda ajuda a tornar a profissão cada vez mais popular. Está sendo um excelente meio de divulgação. E as pessoas que tinham dúvida o que é um marido de aluguel, estão sabendo agora. Inclusive tem clientes agora que me chamam de Pereirão. Apesar de a profissão já estar ganhando espaço, o nome marido de aluguel ainda causa algumas confusões. Aconteceu de ligar perguntando qual é o serviço que eu faço. Já teve uma cliente, ela falou que recebeu um panfleto de uma amiga que entregou o panfleto para ela zoando, falando que ela está precisando de um marido de aluguel. E às vezes gera alguma brincadeira até dos maridos. Teve um caso de eu estar trabalhando com uma cliente, aí na hora de pagar quem paga é o marido. Ele falou, agora é o marido pagador que vai chegar aqui. O profissional resolve todo tipo de problema. E é uma alternativa para quem não tem tempo de cuidar da manutenção do imóvel. Às vezes os problemas são muito pequenos, né? E coisas assim que, por exemplo, na hora que ele junta tudo, ele consegue resolver tudo isso facilmente em um dia. Ele trabalha em várias áreas, então ele resolve todos os problemas. Se lida, porque as coisas vão se acumulando e quando ele vem ele arruma tudo de uma vez só. Coisas que a gente não tem capacidade para arrumar. Mas calma, não é porque a profissão está fazendo sucesso que qualquer uma pode resolver alugar o marido para complementar a renda. Trabalhei na construção civil, aprendi muita coisa, sempre fui muito curioso, já fiz alguns cursos de elétrica. Atualmente faço um curso voltado para a área de edificações. Porque não é simplesmente querer virar um marido de aluguel que vai sair resolvendo. Tem pequenas coisas que qualquer um pode fazer, mas parte elétrica tem que entender. Porque senão pode dar um curto circuito, queimar a afiação da casa toda. Até mesmo a parte hidráulica também descarga. As mulheres hoje preferem um marido de aluguel ou um marido de verdade, casado, registrado? É, isso eu não posso te dizer. Porque eu faço um tipo de serviço que os maridos não fazem, né? É melhor ter um marido de verdade. Mas o marido de aluguel já resolve muita coisa.